Acidente BR-365, Patos de Minas, infelizmente duas vítimas fatais e mortas, uma mulher e um bebezinho de apenas um mês. Tenente Pedro, o Corpo de Bombeiros está aqui, vai falar aqui, a reportagem da rádio. Ô, tenente, como é que foi aqui essa dinâmica de socorro que o Corpo de Bombeiros encontrou aqui no local? Fomos acionados para atender um acidente entre dois veículos, já com a informação de dois óbitos no momento da chamada, e mais vítimas de ferimentos. Chegando no local, deparamos com a Siena aqui, a condutora do Siena estava em óbito, presa entre as ferragens do veículo. Havia um bebezinho de um mês, estava fora do veículo, está na via, nós não sabíamos informar se ela foi projetada ou se foi retirada por terceiros antes da chegada. Isso não conseguiu ser apurado. O fato é que ela estava em óbito também. O condutor da Saveiro, que estava dentro da pista, estava consciente, sendo atendido pelo SAMU. O SAMU repassa essa vítima para a gente, nós levamos ela para o hospital na nossa unidade de resgate. E o SAMU seguiu atendendo uma terceira vítima, uma moça que estava inconsciente, e ela era ocupante do Siena. Então no Siena tinham três pessoas, que era condutora, faleceu no local, bebezinho faleceu no local, e essa moça que estava sendo atendida pelo SAMU, que estava inconsciente, foi conduzida para o hospital regional pelo SAMU. Na Saveiro estava o condutor da Saveiro, estava consciente, foi conduzido para o hospital pelo Porto Bombeiro. Assim que a perícia chegou, fez os trabalhos, liberou a Siena, nós fizemos a retirada da condutora do Siena para a funerária, e agora estamos fazendo aqui a limpeza da via, visto que derramou aqui óleo e fluido de arrefecimento do veículo. Isso. Aqui teve que usar equipamentos especiais para retirar essa vítima aí das ferragens, dos veículos, o Tenente? Não. A condutora, ela não ficou presa, ela estava dentro das ferragens, mas ela não estava presa em nenhuma parte que tivesse que usar o equipamento. Nós usamos o equipamento, foi para acessar uma bolsa, que estava presa lá entre as ferragens retorcidas, e nessa bolsa foi localizado o documento de identificação da condutora e a certidão de nascimento do bebê. Isso. Mais um grave acidente, infelizmente, com duas vítimas, né, Tenente? Sim. Esse período chuvoso é importante que as pessoas redobrem a atenção e reduzam a velocidade, para que evitem acidentes na pista molhada. Nós não sabemos se falasse estava molhado no momento do acidente, mas a gente sabe que com chuva as ocorrências de acidentes de trânsito aumentam.